Em cima do raqueiro só cai chuva A pegada da lua mostra quem sou eu Bom de gado não, eu sou a peste Voando no chão, meu cavalo faroeste Enquanto eu vou pra raqueirada e o poteiro Meu nome é pronto, se me chamar eu não escolho O boi pro tamanho, nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus Eu sou melhor do que ninguém Eu venho mais esperto, Deus viveu assim Vaqueiro de esquerda Eu venho mais esperto, Deus viveu assim Vaqueiro de esquerda Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Depois de mim sou eu, sou eu, sou eu Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Em cima do raqueiro só cai chuva A pegada da lua mostra quem sou eu Bom bom de gado não, eu sou a peste Voando no chão, meu cavalo faroeste Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Pra pegada da lua mostra quem sou eu Bom bom de gado não, eu sou eu, sou eu Voando no chão, meu cavalo faroeste Quando vou pra pegada eu posso ter um Meu nome é pronto Se me chamar eu não escolho Foi por tamanho, nem mulher pela altura Minha temperatura é 40 graus Eu sou melhor do que ninguém Eu venho mais esperto, Deus me fez assim Vaqueiro de esquerda Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Música Será que acabou Um relacionamento, agora o sol a menos Foi bom enquanto tudo Eu sei que vou Te esquecer Mas não vou chorar, tem medo e pra voltar Se vacilou não tem perdão Se tá pronta pra me deixar, me responda Agora decida Com mim você pode fazer o que quiser na sua vida Eu não posso correr atrás porque a decisão vai ser sua Só tenho um recadinho pra te dar, te dar despedida Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Que eu vou Viva Laicuia Viva Laicuia Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Que eu vou Viva Laicuia Viva Laicuia Viva Laicuia Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Que eu vou Viva Laicuia Viva Laicuia Viva Laicuia Viva Laicuia Se quer me deixar, faz um favor, me manda logo embora Que eu vou Viva Laicuia Viva Laicuia Viva Laicuia Hoje tem forró e pisei A noite inteira eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró e pisei Pra achar-se raparinha até o dia arraiar Chama, chama elas que ela vem Bota o forró, bota elas pra dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Bota o forró, chama elas pra dançar Bota o forró, 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 bota o forró E hoje tem forró e pinzeiro, cachaça e raparinha até o dia E chama, chama ela que ela vem, toca o forró, bota elas pra dançar Chama, chama ela que ela vem, bota o forró, chama elas pra dançar A lua, a morenia, a lua, a morenia, a lua, a morenia A morenia, a morenia, a morenia, a morenia, a lua, a morenia, a lua, a lua Elite original, meu amigo Rogério, o Paranão do Sul, vida aqui em São Paulo Do lado do Sul, caminhão nervoso O Raqueiro virando agora é um de autos, a melhor do Nordeste Caça Beigo, ele não, mas pobre, carreta do bote O Viena atualizou, chega esse canão aí na voz do Marqueiro Olha o Viena, vai cantando por favor Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaremos Eu queria te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Música Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar um beco de bebê pra provar o seu mês Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ele fez Geludo e coronado o copo, o uísque foi na mente Só não perde o foco pra ficar no beijo E quando joga lindo assim, consequente Sabe mesmo o que tu causa em mim, inconsciente Eu quero ver você sentado, fica me olhando Chama o vulgo do malandro, fica me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra saber Eu quero ver você sentado, fica me olhando Chama o vulgo do malandro, fica me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Vem olhar com essa cara, quer saber se tá gostando Ela vai viver como se fosse a última vez Vai na rolê, curte e beber pra provar pro seu mês Meu coração tá conrelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez Gelou de coco lá no copo, whisky foi pra mente Só não pega o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, consequente Sabe mesmo que tu causa em mim, consciente Eu quero ver você sentando, ficando e me olhando Chama o fogo do malandro, fica me olhando Eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem, olha que essa cara quer saber Eu quero ver você sentando, fica me olhando Chama o fogo do malandro, fica me olhando Eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem, olha que essa cara quer saber Eu quero ver você sentando, fica me olhando Chama o fogo do malandro, fica me olhando Eu vou empurrando, eu vou empurrando Vem, olha que essa cara quer saber se eu tô gostando Fascismo do corpo, o vaqueiro final Vou dizer Deus Atualismo, o vaqueiro do vaqueiro Bungi do cavaco Carreta do botim Meu amigo rejeiro, o elite O elite é o pequeno É, Ripley Giz O vaqueiro bom de forró Quando você se der conta Vai ver que perdeu e despercebeu Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou, que já era E não volto mais Foi errado essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Quando você se der conta E eu não volto mais Vai conhecer a face da solidão Vai perceber que errou e a culpa Vai tirar sua paz Vai doer no coração Vai me buscar novamente E eu vou dizer que não Que o nosso tempo passou, que já era E eu não volto mais Foi errada essa paixão E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver E pra fim de conversa eu não vou mais falar Deixa o tempo passar que ele vai responder Se a gente não tá bem isso faz mal pros dois Se ficar pra depois pode não resolver Dinei vai com peixes O esporte é o Brasil pra transnata oficial Do Vila, por que só? Vindo recordes O burri no caraco E pega o vinho escurviana Lando mais pães Assis.com Bora, meu amigo Rogério R-Play Disco, Vakê do Viana Lourdes e CTS Vinha numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Com indenso essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz Com celular da maçã Vai, meu Deus Essa novinha tem um livro E já de um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Vai, meu Deus Essa novinha tem um livro E já de uma kitnet Do nada se mudou pra cobertura Com indenso 되ça a dovinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz, no segundo nada maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifão Engage um mês pra marido, o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifão A bateria forte A bateria da sua vida Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você disse que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não venha me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupa ser voada Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra matar a porrada Deixa ele te supar Segura essa porrada Já que a gente chegou no ponto, no ponto final E você disse que não sente mais nada Vou respeitar a sua decisão Só não vem me pedir pra não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Já que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, meu amor de Deus Vai devagar com chupa ser voada Porque meu coração ainda é cedo Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra matar a porrada Deixa ele te supar E supar Quando? Quando? R. Play diz Meu amigo Rogério Baratão do Vaquê do Icô Carreta do Vaquim Assis.com Vitor Reino, Fudiz O de C.B. Torado Sul Esporte Pétil Brasil Vamos ver só Eu quero ir pro forró Abagaceiro Dessa sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir mais pro forró Serra de carona pra dançar A meia-noite agarrada com a minha dona Eu quero ir pro forró Abagaceiro Dessa sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir mais pro forró Serra de carona pra dançar A meia-noite agarrada com a minha dona Eu quero ir pro forró Abagaceiro Dessa sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir mais pro forró Serra de carona pra dançar A meia-noite agarrada com a minha dona O meu forró É do melhor do Brasil Minha carona é Daquela do piu-piu O meu forró É do melhor do Brasil Minha carona é Eu quero ir pro forró Eu quero ir pro forró Abagaceiro Dessa sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir mais pro forró Serra de carona pra dançar A meia-noite agarrada com a minha dona Eu vou pra vaquejada Vou levar você Pra ver o gato cair O cavalo correr Vou pra vaquejada Vou levar você Pra ver o gato cair O cavalo correr Olha que eu vou pra vaquejada Vou levar você Pra ver o gato cair O cavalo correr Eu vou pra vaquejada Vou levar você Pra ver o gato cair O cavalo correr Pra vaquejada Se vê doadeiro O avô é do vaqueiro Que a gente adora O dança assim de velho Com a mulherada Se acaba a vaquejada Nós desce e nos chora Mulher bonita Toca de batom Eu vou ouvir Eu não vou Bater sua senha E o vaqueiro já classificado Então o mulher de gato Vem dançar comigo Olha que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Pra vaquejada Eu vou Eu vou Que eu vou Olha que eu vou Pra vaquejada Eu vou Levar você Pra ver o gato cair Você não cabe a boca Que é pra aquela hora Pega a boca Que vai embora Você não cabe a boca Que é pra aquela hora Tu pega louco-mucu e vai embora Tu pega louco-mucu-mucu e vai embora Tu pega louco-mucu e vai embora Pega louco-mucu, atualiza em Buts Alô, meu amigo Diego Jovem, agora na norra Olha, você não tá, meu amor? E tem é pra aquela hora Tu pega louco-mucu-mucu e vai embora Você não tá, meu amor? E tem é pra aquela hora Tu pega louco-mucu e vai embora Oh, 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 você chega sem demora, passa tempo agora Só me sei, eu me sei bem E me deixando sem fazer E me deixando sem Olha que é louco, é louco É louco, é louco Pega o louco, é louco, é louco Olha que é louco, é louco Olha que é louco, é louco, é louco Agora é louco, 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 louco E pega o louco, 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 louco e vai Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sei tudo Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sei tudo E pode bater com as duas vão Que essa nega é sua Pra começar a ter tudo em casa Terminando bem na rua Já vem falar, não dê atenção Bata com força dentro do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sei tudo Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sei tudo Sou caçador, moro na cidade Só manda armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão Sou caçador, moro na cidade Só manda armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás e de lado Não tem quem escape da minha visão E todas as caçadoras que eu já casei A mais complicada eu vou te dizer Se eu chegar perto e ela correr Pode ter certeza que é o viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Se não, eu te como Moro Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Se não, eu te como O pi, pi, pi O telefone tá tocando P, pi, 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 pi A mulherota tá ligando Prometo que só amor, prometo que só amor, prometo que só amor Peguei meu celular, desliguei na cara dela A mulherada tá ligando, eu quero ficar com ela A festa tá bombando, hoje o noite vai ser bela O telefone tá tocando, eu quero luar com ela A minha banda é porroseira porque tem penal de três E tem o fôlego da soltona pra tocar mais uma vez Aí o povo gosta e não quer mais parar O forroseiro gosta, não dá pra copiar O forroseiro gosta e ele acha bom Aí pra completar ainda tem o mototó Toca esse swing, pode balançar E liga na pegada, o forroseiro quer dançar Senta esse swing e não para não Não manda é porroseira, bota fogo no salão Senta esse swing, pode balançar O forroseiro gosta, não dá pra copiar Senta esse swing e não para não Não manda é porroseira, bota fogo no salão E pra dar pra ser boa tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não tá com nada Tem que ter pegada pro povo na sala Se não tiver pegada eu vou mandar parar Não manda é pra ser boa tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo na sala Se não tiver pegada ela não tá com nada E pra tocar no paredão tem que ter pegada No carro de som tem que ter pegada Pra tocar na rádio tem que ter pegada Se não tiver pegada ela não tá com nada E a galera grita dentro do salão Quando a banda boa é pra tocar na rádio tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo na sala Se não tiver pegada eu vou mandar Lá pra tocar na rádio tem que ter pegada O forró do vaqueiro, o vaqueiro virava no põe Olha o canhão, o lição de drag Ô porrosa Olha a pegada, olha a batida, olha a batida Do forró do vaqueiro, o vaqueiro virava no põe Olha a pegada do vaqueiro Segura essa pancada, vem por esse canhão O Zé Davi, o Cachazeiro, desce de pé de balão Resolveu ser só condeiro lá da nossa região Conjunto Chico Vida ganhou fama no sertão Lugar onde passava o fogo todo e tava dizendo Conjunto Chico Vida Capoeira derrotando os capa-bê-bô gritando dizendo Conjunto Chico Vida Capoeira derrotando os capa-bê-bô gritando dizendo Conjunto Chico Vida Levanta a saia, morrinha, levanta a saia Levanta a saia, tá gostoso pra danar Levanta a saia, morrinha, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Levanta a saia, morrinha, levanta, 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 levanta Levanta a saia, levanta a saia, morrinha, levanta a saia Levanta a saia que o forró vai começar Eu fui na casa da marina, eu pedi água pra beber E não é sede não, é nada moreninho, eu vim aqui só pra te ver Não é sede não, é nada moreninho, eu vim aqui só pra te ver Não é sede não, é nada moreninho, eu vim aqui só pra te ver Levanta a saia morena, levanta a saia, levanta a saia, tá gostoso o carna Levanta a saia morena, levanta a saia, levanta a saia que o forró vai começar Levanta, 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 levanta Levanta a saia morena, levanta a saia, levanta a saia que o forró vai começar Mas eita mulher chorona, chora feito uma sorrona Arruma as malas e diz que vai embora, daqui a pouco se arrependa e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Olha que chora de amor, chora de paixão Olha que chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona, chega de chora Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Fazer amor de bug Fazer amor de bug Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Vamos pra Zunazê Que tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou te namorar Na voa do amor Eu quero amanhecer Sentindo um acelerador No bug bug do amor 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 Grava aí, Jorginho Atualiza em a fixe Bota o Vaca e a viola Ela solteira Mas tá careta E revoada Ela vem em teto No bailão Mas ela joga o bumbum Turururururu Coração de gelo Mas rabo é que carinha De peito Mas em nossa equação Se apaixona por homem nenhum Turururururu Olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Mas olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Vai! 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 Bota solteira Mas tá carente E revoada No vinhente No bailão Ela joga o bumbum Turururururu Coração de gelo Mas rabo é que carinha De peito Mas em nossa equação Não se apaixona por homem nenhum Turururururu Olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Essa parte Barra batela Mas olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Olha a sentadinha dela Muito bacana e ela Eu vou até bater palma Barra batela Assis.com, Flex TV, Dona do Sul Caminhão de ouro, dedicação, caminhão, telemoso Contra a gestão, mano, vale Alô, meu amigo Tiago Sul, namorada nova Móvel e representação, desculpa que Tá vindo os povos, por isso ele tá aí O paletão forte, nervosinho Lutar com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Mamor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma, mal e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Lutar com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Mamor à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma, mal e vem se embora Pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pra espalhar pro mundo Eu sou ele Assis.com Jogue hidratação Pega o Guanabara e vem 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 Coat do Guanabara e vem Como eu posso fazer Bota, bota aí eu só, botando, 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 botando. A Bateria é forte, a bateria da sua vida, grava aí, Jorginho, o Marquinhos. Eu sou de falar, sou de fazer Bota por vantagem, atizem, me conhecem Segura essa onda aí bebê Na cama a gente bate esse papo de fazer Uma luga pirada, que fatura de rapa Não me desafia, tu vai levar com a minha casa Ela virando um gordinho e eu sou Mas sentando ela pedindo, bota, bota e eu sou Botando ela virando no olhinho e eu sou Mas sentando ela pedindo, bota, bota e eu sou Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Eu sou botando Atualiza, Iago Bix Falou meu amigo Diego, sou o paparada novo Nobre representação, escuta aqui Tá vindo os bóflos Tone, show de trair O pai não faz negozinho Segura essa pangada, flexetes Ele tem esse corneta Você que adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer malu maloca que se acha um mau adão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilou Ela não entrega o coração Pra qualquer malu maloca que se acha um mau adão O gato já parou pra pensar Quem é o tomate, botando Tu mexe sem parar Na balance você não consegue mais parar Na balance você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar, quer tomar Que cuidado, tu mexe e se para O Natalão, se você não consegue mais parar O Natalão, se você não consegue controlar O Pai de um Pospessoa, toca aí meu irmão Os Pospesso Brasil, o meu meu irmão de vídeo Você te adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Você te adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão O Minato já parou pra pensar, quer tomar tempo quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar O Minato já parou pra pensar, quer tomar tempo quando tu mexe sem parar O da balança e você não consegue mais parar O da balança e você não consegue controlar R. Play diz, meu amigo Rogério Paredão do Vaqueiro e Colô Gabriela do Valdir Vazes.com, Vitor Record Loura do Valdir Torado Sul, Esporte Pétil Brasil Vagreza Vazes.com, com Vaqueiro e Colô Na bagaceira Hoje eu vou beber a noite inteira Sou certo, meu amigo Tony Guerra Tony Guerra, juliano, encontro de vaqueiro É mesmo uma palaço, rosa, ligueira Deixa que o Rio não vai currar Eu vou pegar meu paredão Sinta o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer Toma todas amanhecer E no outro dia Começa a te morrer Toma todas amanhecer 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 Pega meu paredão, sinta o som dessa pressão A galera quer beber, toma todas amanhecer Toma todas amanhecer, toma todas amanhecer E no outro dia, começa a lirar A bagasteira, hoje eu vou beber a noite inteira A bagasteira, hoje eu vou cair na perveteira O raqueiro do forró, explodiu pro mundo Tô ninguém errado, para dentro dos mundos Oh, tá resolvendo vale, integralmente Doutor Raque Bezerra, o raqueiro do Graça da raça vem nascendo E quer saber por que te bloqueio? Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você E vou lembrar essas boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas bobas publicações Eu ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueio? Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que meu coração ainda tem vestígio de você E me bloqueia pra eu não te ver E com lembra essas boas na minha memória Sou imaturo demais pra eu não te ver E me bloqueia 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 pra eu não te ver O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas o caterina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Um desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todo o seu Seu coraçãozinho é meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo e você me abraça Água de chuva em nós E quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas o caterina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Todo o seu Seu coraçãozinho é meu Todo o meu O meu coração é 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 meu